Bom dia galera! Então hoje vou mostrar pra vocês um pouco do meu trabalho, sou professora numa comunidade indígena e hoje nós vamos aqui conhecer uma aldeia na Teima e Maria chamada Krantka Tegê, está acontecendo os segundos jogos tradicionais Então vamos lá! Então estamos chegando aqui na aldeia Krantka Tegê, essa aldeia gente está localizada na Teima e Maria Tei é a abreviação de terra indígena, localizada aqui no município de Bom Jesus Essa aldeia é comandada por uma cacica mulher chamada Katia Silene E hoje nós vamos participar aqui dos jogos tradicionais dessa comunidade Olha só que linda a entrada da aldeia, então vamos lá! A gente chegamos aqui, vamos ali, está acontecendo também o jogo de arco e flecha ali embaixo da tenda Enquanto isso, os outros estão se preparando ali pra natação Vamos lá! E vamos lá! E vamos lá! Aqui no apoio, na flecha Eu sempre acompanho os jogos que acontecem aqui na TI Aqui tem gente, três povos, o povo Krantka Tegê e Paraka Tegê Aí na época dos jogos eles se unem em uma aldeia só para poder competir Eu vou estar compartilhando com vocês algumas modalidades que acontecem aqui Olha só! Essa aldeia aqui, como eu já falei, é a aldeia Krantka Tegê A partir das seis horas, a apresentação de toda a delegação Apertura oficial Ela tem que acertar a entrada Vamos lá! E assim, está acontecendo o ciclo dos jogos tradicionais aqui da aldeia Krantka Tegê Lá, vem aqui! Vai! Vai! Quase! Vamos ver! Tá bom! Na força! Vai! Acertou, Megiré Acertou Um ponto, foi, soldado Dez ponta Uma ponta ligada Dez ponta Opa, mais um Mais um Dez ponta Chegou com tudo, soldado Acabou O próximo agora é natação Olha a guerreira Gente, estamos nos preparativos para a modalidade de natação Olha só Está muito quente o sol O grupo já foi Agora Segundo jogos tradicionais aqui da aldeia Crântica TG Solzinho bom Solzinho bom Solzinho bom Gente, nós estamos aqui agora na modalidade de natação Vamos lá Ok, é o barco de apoio Vai lá perto Vai lá perto, o barco de apoio Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem Quem vem na frente? Será que é o Rodrigo? Será que é o Pepe? Ou será que? Estou botando o ferro Currari 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 Currari